Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como assinar o Max o novo aplicativo de filmes e séries da HBO. Mas antes do primeiro passo desse tutorial, não esqueça de se inscrever e ativar as notificações do canal. Então vamos para o passo a passo desse tutorial. Eu estou utilizando aqui um telefone Android. Você que está no iPhone também pode acompanhar o passo a passo desse vídeo. No primeiro passo desse tutorial você vai acessar a loja de aplicativos do seu aparelho. Na guia de pesquisas da loja digite a palavra Max. Agora você vai baixar e instalar o aplicativo no seu aparelho. Assim que for instalado abra o aplicativo. Na página inicial do aplicativo selecione a opção assinar agora. O Max possui três planos de assinatura. O primeiro plano é o plano básico. Esse plano custa R$ 29,90 e ele contém anúncios. Você consegue utilizá-lo em dois aplicativos e a resolução do vídeo é Full HD. O plano estándar custa R$ 39,90 por mês. Ele possui todos os benefícios do plano básico, sendo que aqui é possível você baixar filmes e séries para assistir offline. E o plano mais caro é o plano Platinum que custa R$ 55,90 por mês. Nesse plano é possível utilizar quatro dispositivos ao mesmo tempo. A resolução do plano é Full HD e 4K. Ele também permite baixar filmes e séries para assistir offline. Caso você queira assinar o plano anual você economiza até 36%. Na tela vocês podem ver o valor das assinaturas anuais. Nesse tutorial eu vou assinar o plano básico. Selecionado o plano vá até a opção Continuar. Nessa etapa você vai criar uma conta no aplicativo. Aqui você vai digitar o seu e-mail, criar uma senha e vai selecionar a opção Criar uma Conta. Nessa etapa você vai cadastrar uma forma de pagamento. Aqui você pode cadastrar um cartão de crédito, adicionar PicPay, pagar com mercado pago ou resgatar um código de assinatura. No meu caso eu vou adicionar um cartão de crédito. Cadastrada a forma de pagamento, selecione a opção Assinar. Assinatura confirmada, gerenciar as configurações de forma de pagamento alternativa. Aqui eu vou selecionar a opção Não. E pronto, a assinatura foi realizada. Aqui eu vou selecionar a opção Iniciar Transmissão. E pronto, a partir de agora a assinatura Max está disponível para ser utilizada no telefone ou tablet, PC e TV. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. E caso você esteja vendo esse vídeo e ainda não é inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e nos vemos no próximo vídeo.